Música O momento de leitura na biblioteca agora é mais agradável e estudar com a ajuda de computador é mais interessante. Agora os alunos da escola municipal Roqueteles Guimarães, no município de Atílio Viváqua, contam com mais conforto depois da reforma completa realizada no último ano. De manhã, se acordar, pensar que você vai para uma escola reformada, boa, nossa, dá bem melhor, nossa, bem melhor. A escola aqui em Atílio Viváqua, no passado, chegou a receber apenas 50 crianças, mas hoje, depois da reforma, atende 300 estudantes do ensino fundamental. Uma escola que é da rede municipal, mas através de um convênio entre a SEDU e a prefeitura, nós tivemos essa maravilhosa obra aqui, que agora vai permitir que crianças da rede municipal tenham conforto, os professores tenham conforto, segurança e todas as condições para desenvolver a qualidade do ensino. Uma obra que recebeu investimento do governo do estado de 1 milhão e 300 mil reais, ampliando essa escola e dando uma condição melhor para que aluno possa aprender mais, professor possa ensinar mais, servidor possa trabalhar com mais qualidade, com mais alegria. Então, de fato, ajuda o município a se desenvolver, porque sabe que tem um apoio para uma área tão estratégica como a área da educação.